Como eu falei várias vezes, a gente não pode ser refém das circunstâncias, a gente tem que analisar o jogo de forma justa, pensar naquilo que pode ser melhorado, mas aqui na seleção não existe tempo a perder, a gente tem que pensar no próximo jogo e na vitória, sempre a vitória. Vocês falaram muito na coletiva do jogo pegado, brigado por conta das dimensões do gramado, isso também atrapalhou? Como é que você avalia? O Brasil fez uma boa partida, o que dificultou? E diga a vocês se talvez essa dimensão do campo é justa ou não, é o que é, é para todas as equipes, isso não é um ponto a ficar tocando nesse assunto sempre. A única coisa que me deixa muito insatisfeita é que os jogadores, os treinadores, ninguém nunca é perguntado a respeito disso, simplesmente eles tomam a decisão que tem que tomar por conta deles e a gente é obrigado a aceitar, é assim que funciona. Além das dimensões do gramado, acho que o que a gente viu aqui hoje é uma tendência contra o Brasil nessa Copa América, em momentos a Costa Rica se defendia com oito jogadores dentro da área, como quebrar esse bloqueio e trabalhar isso também ao longo dos próximos dias, porque a gente imagina que o Paraguai vai vir com algo semelhante? É o que tem, é o que tem, não temos como fugir disso, é buscar movimentações, é buscar fazer movimento sem bola para tentar espaçar as linhas, mesmo que seja difícil, hoje a gente viu várias vezes que com cinco jogadores atrás eles cobrem toda a amplitude do jogo, então é assim que funciona. Mas a gente está preparado, a gente vai trabalhar, a gente vai melhorar e o senso de responsabilidade continua sem ser refém das circunstâncias e buscando resultado no próximo jogo, com certeza.